Trabalhar em Portugal, meus amigos, pode ser uma grande dor de cabeça. Segundo uma pesquisa realizada pela Eurotast, Portugal é o país europeu onde os trabalhadores se sentem mais insatisfeitos. Salários baixos, precariedade, excessiva carga horária, patrões e chefes autoritários e estagnação profissional. Esses são os principais motivos que fazem dos trabalhadores em Portugal dos mais insatisfeitos da Europa. Imagina um pai e uma mãe de família com casa, carro e filhos tendo que escutar um monte de lorota, pressão por resultados, entre outras coisas, e ainda ter que receber o salário mínimo? Desgaste físico e psicológico. Isso é tendência de burnout, meus amigos. E não é brincadeira. Você que está se organizando para vir morar em Portugal pode até estar pensando que eu estou querendo colocar água no teu shopping e acabar com o teu sonho. Mas o meu intuito é o contrário. Eu quero abrir a tua mente para você não passar por isso e se valorizar. O salário mínimo aqui, meus amigos, é insuficiente. E para você poder usufruir do melhor do país é preciso buscar trabalhos que pagam melhor. Mas saiba que, principalmente você que está vindo para cá para recomeçar a vida, ou seja, vai chegar aqui como um desconhecido, receber o salário mínimo, nesse caso, é normal. Qual foi o teu primeiro trabalho aqui e quanto que tu recebia? Meu primeiro trabalho foi em fábrica e eu recebi o ordenado mínimo. O meu primeiro trabalho foi em fábrica e eu comecei recebendo o salário mínimo. E é por esse motivo que os imigrantes estão cada vez mais assumindo os postos de trabalho aqui, principalmente porque os portugueses não aceitam receber tão pouco. O português que se submete a receber o básico, meus amigos, é porque, infelizmente, não tem outra alternativa. E é por esse motivo também que muitos portugueses são contra a vinda de imigrantes aqui para Portugal, porque eles acham que, se não tiver pessoal, as empresas vão ser obrigadas a pagar mais. Tá, mas e aí? De quem é a culpa? Da empresa que se aproveita da situação e não valoriza o funcionário ou do governo que cobra altos impostos? Aqui o imposto de renda funciona da seguinte forma. Quanto mais ganha, mais agrava o peso fiscal nos teus rendimentos. Os descontos começam em 14,5% e podem chegar em 48%. Eu vou fazer uma simulação aqui na prática para mostrar para vocês. Vamos simular que você recebe o salário mínimo e um subsídio de alimentação de 5 euros por dia, durante os dias trabalhados no mês. Nesse caso, você só vai descontar para a segurança social o equivalente a 11%. Isso porque quem recebe o salário mínimo é livre de impostos sobre a renda. Logo, o teu salário líquido vai ser de 786 euros com 40 cêntimos. Agora vamos simular um salário de 1.200 euros e subsídio de alimentação de 5 euros, que é a média que pagam aqui. Nesse caso, você vai descontar 14% de imposto, o IRS, que dá 168 euros e também 132 euros para a segurança social. O teu salário líquido vai ser de 1.010 euros. Além disso, existem alguns fatores que influenciam na taxa de imposto de renda que você vai se enquadrar, como por exemplo, se é casado, se tem filhos, entre outras coisas. Aí nessa última simulação, com o salário de 1.200 euros, casado e com filhos, o teu salário líquido seria de 1.031 euros. Notem também, meus amigos, que o custo que a empresa tem com o funcionário, nesse caso, que recebe 1.200 euros, seria 1.595 euros para a empresa todo mês. E claro que o governo possui uma grande parcela nisso, né? Conforme a SIC Notícias, pelo quarto ano consecutivo, a carga fiscal sobre trabalho subiu. Portugal está entre os 10 países da OCDE, onde os trabalhadores mais descontam. Aquilo que sai todos os meses, do salário bruto para o IRS e contribuições sociais, têm um peso cada vez maior. Isso é um dos principais motivos, meus amigos, que fazem os portugueses irem para outros países da Europa para poder ganhar mais. E com isso, né, deixam uma lacuna aí no mercado de trabalho. E o que o governo faz? Ele fomenta cada vez mais a vinda de imigrantes para cá. Pegou aí a ideia? Imigrantes, mão de obra barata, mais contribuição para a segurança social, mais contribuição fiscal. É claro que Portugal te quer aqui, mas saiba usar isso a teu favor. Agora, com certeza, as empresas possuem a sua parcela de culpa, né? É muito comum, infelizmente, as empresas não valorizarem a qualidade do funcionário, principalmente em serviços braçais, onde não se necessita de grande qualificação. Claro que a gente não pode generalizar, né, meus amigos? Mas é inadmissível, principalmente, empresas de grande porte, pagarem o salário mínimo a um funcionário por mais de um ano. É muito comum, meus amigos, infelizmente, você ouvir dos patrões e dos chefes. Se você não quer trabalhar por esse salário, tem 10 que querem. É muito comum também os patrões e os chefes se aproveitarem de imigrantes recém-chegados, porque eles sabem que você precisa de trabalho. Como é que foi a tua primeira experiência em trabalho aqui? Foi num restaurante, né, pegamos eu e minha esposa, e aí a chefe lá, né, a gerente falou assim, olha, se vocês pedirem demissão agora nesse início, vocês não recebem nenhum dia de trabalho. Cara, e foi exatamente isso que aconteceu. A gente trabalhou seis dias e viu que não ia aguentar o ritmo. Pedimos demissão e perguntamos, ah, e o dinheiro? Elas, não, eu falei, vocês não iam receber. Não recebemos um centavo. Minha primeira experiência foi na restauração. O salário, inicialmente, quando eu fiz a entrevista, era 850 euros. Depois do primeiro dia de trabalho, o gerente chegou pra mim, falando que em conversa com o patrão, reduziria o salário pro ordenado mínimo, que estava 760. Eu fui questioná-lo com relação às horas extras. Nesse momento, ele me chamou pra parte externa do restaurante, querendo exemplificar, demonstrou que nenhum restaurante ali da região pagava por essas horas extras. Então, nós faríamos e não receberíamos por aquilo. Mas saiba que independente da situação de legalização que você esteja aqui, você tem direito, assim como qualquer outro trabalhador. Não deixem eles se aproveitarem da tua vulnerabilidade e te ameaçarem porque você não possui, por exemplo, documentação. Agora, nunca trabalhem sem contrato, meus amigos. E digo mais pra vocês, as empresas que deixarem vocês trabalharem sem contrato, cara, já desconfia, porque, olha, isso não é normal. Por isso, a mensagem desse vídeo aqui é pra você se valorizar. Não aceite trabalhos que te exploram, que não te valorizam, que não te tratam assim, com o mínimo de respeito. Eu sei que mudar de trabalho gera uma certa insegurança e você pode até pensar que vai ser muito difícil conseguir um outro trabalho ou até mesmo se adaptar a ele. Mas você consegue, cara. Pode ter certeza disso. Pra quem conseguiu mudar de país, mudar de trabalho é bem mais tranquilo. Agora, profissionais não qualificados são desvalorizados em todo o mundo, né? Infelizmente. Apesar de serem esses profissionais é que tem uma grande parcela aí no desenvolvimento econômico do país. Então, se eu puder te dar um conselho, cara, se qualifica, faz inglês, faz um curso técnico. Tem muita empresa boa aqui que valoriza o funcionário, que te dá a possibilidade de você crescer, que te paga um bom ordenado. Enfim, que valoriza um funcionário assim, de várias formas. E como está a tua situação agora, nesse momento? Continuo trabalhando em fábrica, só que hoje consigo receber praticamente o dobro do que eu conseguia alguns meses atrás. E tu gosta do que tu está fazendo nesse momento? Olha, cara, eu gosto. Não é uma maravilha, o país da maravilha, mas dá pra trabalhar e dá pra ficar em condições. E tu gosta da empresa? Como é que é o tratamento da empresa com os funcionários? Ah, sim. As pessoas, tipo, passei por algumas diferenças não tão boas, essa eu posso dizer que está sendo bem melhor. Bom, nós já estamos aqui há quatro anos, então se eu tivesse me acomodado, talvez eu estaria no mesmo restaurante, não sei, né? Então, eu não me acomodei, fui atrás, hoje eu abri minha empresa, então posso dizer, sou empresário e tenho um carro pra trabalhar na Uber e estou aí conseguindo tirar mil, mil e pouco por mês, que é acima do salário mínimo aqui de Portugal. Então, dá pra se dizer que estou bem. E como é que está a tua situação de trabalho nesse momento? Ah, a gente está, a gente diz que a gente está no paraíso, né? A gente está trabalhando em fábricas, tive uma receptividade muito positiva com meus colegas de trabalho, tenho oportunidade de tirar um rendimento extra fazendo as horas extras quando a gente é convocado. Além disso, vir com algum tipo de visto aumentam as opções de trabalho aqui, então se você puder vir, melhor, né? Buscar empresas que te valorizam e que te proporcionam receber um salário um pouco mais digno é extremamente importante pra você aqui. Pra poder usufruir do melhor que Portugal oferece, não precisa de muito não, mas mais que o salário mínimo. Mas também nunca esqueça daquela regra básica da matemática, a questão não é quanto você ganha, e sim quanto você gasta. Agora existe uma palavra que vai dar todo o suporte pra tua jornada aqui, que se chama compensar. Por exemplo, eu trabalho há três anos na mesma empresa recebendo o salário mínimo, há pouco tempo é que eu tive um aumento, porém, eu sempre fiz hora extra, e isso foi um fator determinante pra eu poder usufruir melhor da minha vida aqui. Além disso, o trabalho é perto da minha casa, a minha esposa trabalha comigo, o horário é bom, eu me dou bem com todo mundo, tenho os finais de semana livre, mas também não pense que eu tô acomodado, eu tô me preparando pra em breve buscar algo melhor. Só que pra mim compensa, nesse momento, eu trabalhar em serviço braçal aqui em Portugal e receber em euro, do que trabalhar na minha área no Brasil e receber em real. Assim como pode compensar pra um português, por exemplo, ir pra outro país da Europa pra ganhar duas vezes mais do que ganhar aqui pra fazer a mesma coisa. Enfim, meus amigos, de alguma forma tem que compensar pra você. Chegar aqui em Portugal não é tarefa fácil, ficar longe da família, dos amigos, sozinho aqui, pra recomeçar do zero. Então, se tu escolheu isso pra tua vida, é porque realmente tu tá com vontade de vencer. Então, meus amigos, não fiquem sentados no sofá esperando a oportunidade de cair no teu colo e jamais aceita humilhação, exploração, cara, jamais, independente da tua nacionalidade, te valoriza e vai em busca dos teus sonhos. O início, ele pode ser um pouco mais complicado sim, mas pode ter certeza que com o tempo as coisas se encaixam. Usa as adversidades e as dificuldades como um combustível pra te deixar muito mais forte. Eu espero ter ajudado, um beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!